E aí, Heverstein fala e tamo aqui com um vídeo de mais um hack E aí, Heverstein fala e bem-vindos a mais um vídeo de Cold Blank Ó, esse cara que é... é leão de ser prestado aqui, né? Só que é E nesse vídeo aqui, o Kimmy Prime é o nó Eu queria agradecer aí ao meu primo Aison O Kimmy Star por me prestar conta aí Pra eu gravar os vídeos Prestar o caralho, eu dou conta conta pra ele Hehehehehehe Graçado Ó, esse cara aqui é muito experiente Dá pra perceber pelo jeito que é o nome dele, ó É o Eduardo Cores Ele tem muitas cores, velho Então, você pode ficar com homensete colorido Bé Hum, não, 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 não Vamos ficar na, não Nenhum, não, 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 não Não Menos um no time pra matar Bairie disputado Menos três no time A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. O que é isso Jesus? O que é isso? O que é isso? Eu tiroteio, eu tiroteio. Corre. Corre. 거ou na base. Corre lá, polícia. Chamam polícia. Chamam polícia. Vem. Chamam polícia. Os últimos estão na base. Chamam polícia. Vixe, véi. Be. Faca nele. Faca nele. Be. Opa. Fala, galera. É isso aí. E o vídeo só chegou até aqui porque o bebê ficou fora de área e ele caiu, não sei porquê. E eu queria pedir aí que vocês dessem um like, um gostei aí no vídeo, um joinha. E compartilhasse com os amigos. É isso aí, só isso. Heverstein Santo, falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri